Música Olá, o final de semana foi agitado na UFSM. O vestibular 2014, realizado nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, é um dos destaques de hoje no Redação TV Campus. As provas terminaram neste domingo e contaram com mais de 40 mil inscritos. Só no campus de Santa Maria, cerca de 7.200 candidatos foram esperados. As provas do vestibular aconteceram em 18 municípios-sede, 16 cidades do Rio Grande do Sul, Chapecó, em Santa Catarina e Cascavel, no Paraná. Dos mais de 40 mil inscritos, 26.643 candidatos concorreram a 4.666 vagas distribuídas nos 105 cursos de graduação dos Campos de Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Silveira Martins. A expectativa dos vestibulandos antes de começar as provas era intensa. Eu espero que seja uma prova que cobre bem o conteúdo que a gente estudou, que a gente consiga ir bem, que seja acessível e fácil, que dê para resolver bem no tempo que foi nos dado. A gente veio da Uruguaiana, então desde ontem a gente está se preparando, está conhecendo hoje, recém, o prédio e tudo mais, então a gente acaba ficando mais nervoso. O primeiro dia de provas foi tranquilo. Segundo o setor de vigilância da UFSM, mais de 6 mil veículos ingressaram no Campos. A abstenção do processo seletivo único foi de 4.423 candidatos e no processo seriado, de 704. Para que tudo funcione bem, alguns servidores da UFSM desempenharam um papel fundamental nos dias do concurso. A gente quer que o vestibular aconteça da melhor maneira possível. Essa é a grande, digamos assim, o que eu falo para o pessoal dos assessores dos fiscais, o pessoal da fiscalização é, deixa o nervosismo com os candidatos, né? Nossa função aqui é justamente minimizar isso e auxiliar para que o vestibular aconteça. Há quem trabalha há 25 anos durante o vestibular e não se cansa do que faz. Existem amores, né? E um dos amores é pela educação, porque eu fui uma pessoa que eu entrei aqui, tipo, na limpeza de rua, como auxiliar. E nos anos que se passou, hoje eu tenho engenharia florestal, eu sou mestre em engenharia de produção, fiz técnico no meio ambiente, então eu cresci também. O apoio dos familiares e amigos foi importante para os vestibulandos em todos os momentos. A gente sabe do tamanho do nervosismo, tem alguns, até a pressão, né? Tem. Então a gente veio dar um apoio, ajudar, uma aguinha, um docinho, um abraço. Qualquer energia positiva é bem-vinda agora, então a gente veio aqui ajudar. Porque eu já passei por isso, inclusive eu já estou me formando em direito, e eu quero muito que eles passam, porque eu sei qual é a emoção de passar na faculdade. No segundo dia de provas, o índice de abstenções no processo seletivo único foi de 18,76%, e no processo seriado, de 6,89%. No sábado, cerca de 3.700 veículos entraram no campus. Teve gente que aproveitou o movimento para vender o seu negócio. Nós somos de Argentina, mas há quatro anos que venimos percorrendo toda a América do Sul, e nós venimos fazendo um arte que é a fotografia, e foi por pura casualidade que nós passamos por aqui, porque já estamos indo para a saída do Brasil, e nós encontramos que aqui está o vestibular, e falamos aqui com a gente da universidade, e eles dieron espaço para nós podermos compartilhar isso. No terceiro dia de vestibular, o processo seletivo único teve 23,48% de abstenções, e o processo seriado, 8,69%. Durante os três dias, 23 fiscais de trânsito controlaram o fluxo na UFSM, o que ajudou a manter a tranquilidade no acesso aos prédios. Os pais continuavam ansiosos e aguardavam os filhos saírem das provas. Está muito apertado, acho que está mais ansiosa do que a filha, e espero que dessa vez ela consiga, estou torcendo muito. Lá dentro, eu acho que fico mais seguro, sabendo que a gente está aqui fora esperando eles, pelo menos isso a gente pode fazer por eles, que infelizmente a gente não pode entrar lá dentro e fazer a prova por eles, senão eu acredito que qualquer mãe, qualquer pai faria. Segundo a Comissão Permanente do Vestibular, a Copervis, o vestibular 2014 da UFSM atingiu um alto nível e teve um avanço em relação às provas dos anos anteriores. O processo de escaneamento dos cartões resposta iniciou no domingo e a correção das provas de redação começa no dia 5 de janeiro. As matérias produzidas pela equipe da TV Campus durante o vestibular você acompanha ao longo da nossa programação nesta semana. Alguns dados sobre o resultado do vestibular já estão previstos, de acordo com a Copervis, a Comissão Permanente do Vestibular. O ponto de corte vai ser anunciado em 15 dias. Já o listão dos aprovados deve ser divulgado a partir do dia 15 de janeiro. A Copervis recebeu sete recursos relativos às provas do vestibular. Seis deles foram da prova do primeiro dia, o PS1. Apenas um foi relativo ao PS2 e nenhum ao PS3. A banca elaboradora das provas já analisou os recursos e se manifestou contrária à anulação das questões. O vestibular 2015 ainda é uma dúvida na UFSM. As definições sobre como fica o ingresso na universidade a partir do ano que vem devem se delinear nesta sexta-feira, dia 19, às 8h30 da manhã. É quando ocorre a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Durante este ano, o Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas reconheceu os profissionais que fazem parte do dia a dia da universidade. Veja como foi o evento que homenageou 597 servidores na tarde desta segunda-feira. Há quase 40 anos, seu Amaro entrou na universidade para trabalhar como vigilante. E hoje, cheio de orgulho, trouxe toda a família para receber a homenagem. Com certeza é uma honra muito grande. Fico muito feliz por isso. Vários parentes meus também se aposentaram aqui na universidade. Então é de família. Mas é um orgulho muito grande. Fico até emocionado. O evento contemplou os servidores que completaram mais de 30 anos de dedicação ao FSM. Tudo aquilo que nós somos hoje como pessoa, como cidadão, como homem ou como mulher, nós devemos, ou foi construído dentro da universidade. Eu particularmente vivo dentro da Universidade de Santa Maria desde os meus 6 anos de idade. Hoje, com 50, quase 51, eu me considero um privilegiado. É um grande orgulho, uma grande honra poder emprestar um pouquinho do meu trabalho e um pedaço considerável da minha vida para ajudar a construir essa universidade que nos orgulha tanto. Uma felicidade muito grande. Estiveram presentes o reitor Paulo Burma e a pró-reitora de gestão de pessoas, Neiva Cantarelli. Nosso sincero agradecimento em nome da Universidade Federal de Santa Maria por toda essa história vivida junto à universidade, de trabalho, de dedicação e de comprometimento com as coisas da universidade. Somos todos profissionais da educação, temos uma missão especial e todos estamos cumprindo isso com muita dedicação e muito empenho. Sim, a cada solenidade de homenagem, de reconhecimento, a gente se surpreende, né? Porque cada uma é diferente da outra, porque cada grupo, assim, tem uma reação. Mas, assim, o que a gente pode concluir é que essa homenagem, esses momentos, está revestido, assim, de muita emoção, de muita satisfação. Parabéns a todos os servidores que dedicaram tanto tempo de suas vidas à Universidade Federal de Santa Maria. Na noite desse domingo, data em que a UFSM completou 54 anos, o Largo do Planetário foi espaço de música. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria se apresentou para a comunidade, por meio do projeto Vivo Campus. No mesmo local, a caravana de Natal da Coca-Cola iniciou seu desfile pelo bairro de Camubi. Urso Polar, Bonecos de Neve, Soldadinhos de Chumbo e Papai e Mamãe Noel foram alguns dos personagens que encantaram o público que estava no local. E os 54 anos da UFSM foram tema de entrevista do reitor Paulo Burman para a TV Campus realizada ontem, durante a cobertura ao vivo do Vestibular 2014. Confira a mensagem do reitor para a comunidade que participa do cotidiano da instituição ao longo desses anos. Parabéns a toda a UFSM, a todos os seus professores, os seus técnicos administrativos, os seus estudantes e a comunidade. E a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ao longo dessa história, dessa caminhada, contribuíram para que a UFSM seja o que ela é hoje. Vida longa a UFSM. Está certo. O Redação desta segunda-feira fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá.